E aí família, tudo verde? Bom, trago algumas informações pra vocês aqui hoje Ontem eu não consegui gravar, falei que eu tô com problema no notebook Então assim, eu tô me virando nos 30 aqui pra trazer informações pra vocês Mas tem novidade e eu trago nesse vídeo de hoje, tá? Fiquem comigo até o final aí, que eu quero saber a opinião de vocês depois Vou deixar um recadinho pra você que gosta de fazer investimentos E a gente já volta aqui com as notícias do Palmeiras E aí família, gostaria de ganhar dinheiro sem sair de casa? Bom, com a Binomo isso é possível e eu vou te explicar como A Binomo é uma plataforma de negociação online Onde você só precisa de um computador ou um celular com internet Pra se conectar e aproveitar tudo Pra usar a Binomo é super simples, você só precisa acertar a tendência do gráfico E acertando você pode ganhar até 90% do valor investido Lembrando que quando você se registra na Binomo Você ganha logo de cara uma conta demo Para você testar e aprimorar todas as suas habilidades Antes de você sair aí depositando o seu dinheiro de verdade E tem coisa boa por aí Como o canal Uma Palestrina é parceiraço da Binomo Utilizando o cupom de desconto que tá aparecendo aqui na tela O valor do seu depósito vai dobrar Isso mesmo, depositou 20, ganha 40 Depositou 40, ganha 80 E assim por diante Não esqueçam também de seguir a Binomo nas suas redes sociais Que também tá aparecendo aqui na tela Pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá acontecendo aí na Binomo Clique aqui no link que eu vou deixar aqui na descrição Aprenda com a conta demo Use o cupom aqui do canal E boa sorte Tamo junto, Binomo e Uma Palestrina Chegou até aqui, deixa o like Se inscreva aqui no canal Ativa o sino de notificação Que eu tô sempre aqui Trazendo informações do Palmeiras pra vocês Fazendo o pós-jogo Vou tentar fazer o pós-jogo hoje Provavelmente eu consiga Mas talvez um pouquinho depois Porque bem na hora do jogo eu tenho CFC Então é um olho no CFC Outro olho no jogo, né gente? Mas eu não vou perder E também não vou deixar de gravar o vídeo pra vocês Tá bom? Paciência que eu posto Então vamos lá Vamos atualizar aqui sobre as últimas do Palmeiras Eu queria começar falando sobre a provocação aí Do perfil oficial do Palmeiras, né? Nos nossos rivais Santos, São Paulo e Corinthians O Palmeiras que empatou, né? Com o São Paulo E acabou com o 1% de chance que eles tinham aí De ser campeão Na verdade, eu vi muito São Paulino falando Ah, não foi vocês que tiraram a chance do São Paulo São Paulo já tinha perdido as esperanças Mas foi Porque se o São Paulo ganha Se o Flamengo e o Inter Terminam o jogo empatado Enfim, ia pra última rodada, né? O São Paulo ia ficar aí com um fiozinho de esperança Então não adianta dizer que não foi o Palmeiras Porque foi o Palmeiras sim Além da gente ter ganhado o Paulista em cima do Corinthians Metido 4x0 neles E ganhado também a Libertadores em cima do Santos, né? Foi um ano pro Palmeiras Sensacional A gente passou o trator aí Nos nossos rivais aqui de São Paulo Foi um ano pro Palmeiras prazeroso Uma final de Libertadores com dois clubes brasileiros, né? Não sei qual foi a última vez que isso ocorreu E nem quando vai ocorrer novamente Disputado aqui no Maracanã também Então assim, pro Palmeiras foi top, né? Igual o nosso técnico fala Top, top, top Só falta agora mesmo Trazer essa taça aí Da Copa do Brasil também Levantar essa taça, né gente? Tá chegando aí É domingo já o jogo Já vamos preparando o coração aqui, né? Mas eu achei bacana essa zoação saudável aí Do perfil oficial do Palmeiras E tem que zoar mesmo Já zoaram muito com a gente E esse é o nosso momento Então vamos aproveitar nosso momento Como eu falei Eu não gravei vídeo ontem Eu até queria, sabe? Porque teve polêmicas Teve a rodada aí No final de semana Entre Inter e Flamengo, né? Estão aí pra decidir O Campeonato Brasileiro Mas eu não consegui realmente Por conta do problema do computador Tá bom, gente? Mas eu vou dar um jeito nele aqui Vou ver o que eu faço Mas não vou deixar de postar aqui Vídeo pra vocês, tá bom? Sobre a camisa, né? Saiu um videozinho aí Acredito que alguns já viram Outros não Sobre a nova camisa do Palmeiras Uma préviazinha, né? Da nova camisa do Palmeiras Deu pra ver que é algo quadriculado Gente, tendo símbolo do Palmeiras Eu gosto de tudo Eu vi alguns torcedores reclamando Falando que é feia e tal Eu não sei se eles querem fazer Meio que estilo aí dos anos 90 Eu gostava muito Daquelas camisas listradas Eu já vi camisa também Meio que quadriculada, né? Bem antiga do Palmeiras Eu não vou Olha a moto de novo Depois eu faço Vocês ficam dando risada aí Mas não dá Eu pego a câmera pra gravar Começo o barulho aqui É incrível Eu não vou Provavelmente eu não vou comprar, né? Porque provavelmente vai sair por um preço bem alto Mas com certeza vai ser bonito Eu vou deixar o vídeo aqui pra quem não viu E a gente já volta aqui falando do assunto principal Que é sobre o Abel e a contratação aí Beleza? Pronto, voltei Vamos falar agora de contratação De mercado da bola Porque o negócio tá pegando fogo, né? Porque eu falei que tinha o Abel no meio Vazou ontem uma foto do Abel aí Com a diretoria do Palmeiras, né? Eles estavam com uma folhinha assim Parecia mesmo De todos os atletas do Palmeiras Eu acho que ali eles já estavam fazendo o planejamento de 2021 aí Quem o Abel quer fora Quem o Abel quer, né? Não contar aí pro próximo Pro próximo ano não Eu sempre falo próximo ano Pra esse ano agora Aqui no Palmeiras E tá rolando a especulação do Borré Inclusive eu já Vocês já me perguntaram muito sobre ele aqui Cássia, como tá? É um vídeo que eu não tinha Ainda trago aqui pro canal Sobre esse jogador Eu sei que o Palmeiras tinha interesse nele Mas é algo muito pequeno A única coisa que tá forte ali É que é a insistência do Abel Em querer esse jogador Só que, gente É um jogador caro E ele também está em negociação ainda Com o River, né? Em negociação Pra ficar mesmo no River E também tem outro clube aí Na briga Eu acho que é o Toronto Se eu não estou falando besteira Que dificulta um pouco mais também Era um jogador que, lógico Eu queria aqui no Palmeiras Eu vi o jeito que ele joga A gente prestou muita atenção nesse jogador Inclusive eu falei sobre ele aqui Uns dias antes da gente pegar o River Eu falei, ó Cuidado com esse cara O cara é goleador, né? Daria, sei lá Pra fazer um... Eu já falei isso milhares de vezes Aqui no vídeo Fazer um enxugão aí no elenco Quatro jogadores E fazer uma contratação Nesse tamanho, né? Porque vai ser um jogador caro Mas é um investimento, né, gente? Um investimento que vai trazer retorno É lógico que não adianta só trazer atacante Tem que pensar no meia E cadê o nosso meia? O Palmeiras precisa voar no mercado Pra contratar um meia aí Porque eu acho que é um dos setores ali Que o Palmeiras mais precisa olhar com carinho Eu vi muita gente falando do Claudinho Do Bragantino E é realmente Eu prestei atenção nele Em alguns jogos É um meia bom Bom mesmo É que fica todo mundo com a pulga atrás da orelha, né? Pô, será que se o cara vir Vixi a camisa de um time grande Será que ele vai jogar no mesmo nível? Eu acho, gente Que é um jogador que dava pra arriscar Vai ser um jogador caro também Com certeza Mas quem sabe um empréstimo Por opção de compra Andaria pro Palmeiras Tentaram ficar mais de olho aí Nesse jogador Esse jogador, tá? O Claudinho Eu estou tirando aqui da minha cabeça Não tem negociação nem nada, tá, gente? Só o Borré que tem Mas eu acho que seria uma opção É que o Bragantino também não se ajuda muito, né? Então, quem sabe Com a qualidade do elenco do Palmeiras Acabe os chutões Ligação direta Ele seja o cara ali do meio de campo, né? Pra suprir essa falta Essa deficiência que a gente tem no meio de campo Colocar um resolve Colocar outro não resolve Então, acho que a gente precisava Com olhar mais Mais Focar mais ainda A contratação de um meia Eu sei que vai ter gente aqui comentando Do Valdívia Tá? Porque ele tá livre no mercado 2050 Tem torcedor pedindo Valdívia Eu traria ele pra jogar o Paulista Vou ser xingada aqui? Vou Mas eu gosto mais daquele cara, gente Mas também, né? Se não vir Com certeza não virá, né? Não tem muito love Entre a diretoria do Palmeiras e ele Então, provavelmente não virá Mas eu queria saber de vocês Vou sair correndo aqui E deixar a polêmica no ar Claudinho ou Valdívia? Tchau, gente Até a próxima aí A gente se vê com mais informações do Palmeiras E a noite também Com o pós-jogo Avante, palestra